A REVELAÇÃO DO VÍRUS Tem germes aqui? Agora eles se foram! Zum, 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 zum! Eu vou sair pra brincar! Zum, zum, zum! Estou pilotando um avião super incrível! Tô ficando tonto! Ah, eu vou espirrar de novo! Atchim! Zum, zum! Atchim! 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 Desculpe, eu preciso ir pra casa agora! Tchau! Atchim! 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 Mas tem muito vírus aqui Tirem as crianças daqui Elas precisam ir para o hospital É entendido Crianças, há muitos vírus aqui Preciso sair deste lugar agora mesmo Por aqui, depressa Tenham cuidado Sai daqui Vai embora É isso Vai embora, vírus Olha só pra mim Eles estão voltando Coloquem as máscaras Estou indo Usem spray bactericida Mas não joguem as pessoas Eu não tenho medo de vocês Eu não tenho medo Eles parecem engraçados Há muitos vírus aqui Corro Ai, foge Vocês devem ir ao médico Sigam os vírus para saber de onde eles vieram Mamãe, eu não estou me sentindo bem Eu acho que eu estou doente Mamãe O que aconteceu com você? Eu estou doente também Os vírus estão vindo daquela casa Depressa É a casa dos elefantes Tá cheio de vírus aqui Essa não Eles foram infectados pelo vírus Precisamos salvá-los Vamos sair daqui O lixo está espalhando germes Papilô, vamos limpar tudo Pode deixar Limpeza completa Por aqui Senhora elefante Está vazia Use meu spray super desinfetante Detentivo labrador Virou são muito assustadores Nunca mais vou fazer sujeira Vamos levá-los para o hospital Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças Se fizerem sujeira Isso não só prejudica o ambiente Mas também espalha germes Que podem nos deixar doentes Então Não devemos juntar sujeira Vamos criar bons hábitos de higiene Por favor Lembre-se disso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá